Oi, pai! Oi! Oh, que cachorrinha fofinha! Pai, eu quero uma cachorrinha! Um cachorro? Não, dá muito trabalho! Papai, eu tenho economizado minha vida toda! Por favor, eu vou cuidar bem dela! Ai, tá bom! Oba! Vamos escolher minha nova amiguinha! Aqui, papai! Olha, como esse aqui é fofo! Eu prefiro esse aqui, filha! O que você acha? Esse aqui é tão fofinho! Olha esse aqui! Ai, papai, eu quero levar todos! Filha, só pode escolher um! Olha essa! Papai, eu quero essa! Eu também gostei! Vamos levar! Olha, papai! Já chegou! Oh, que fofinha! Tchau, moço! Oh, papai, como ela é tão linda! Maria, precisamos dar um nome pra ela! Eu vou botar o nome dela de palo! O que você acha? Adorei o nome, filha! Obrigada, pai! Tchau! Tchau, tchau! O que? Eu quero passear! Ok! Sempre recolhe o cocô do seu cachorro! Eeeeeeeeee! Uhhh! Eeeeeeeew! Bom dia, mas! Eeeew, não é? Boa-dee-dee! Boa-dee-dee! Nala, o papai tá dormindo Tem que fazer silêncio Nala, essa é a sua caminha Nala Ai, que cama macia Ai, que bom que você gostou, Nala Bateu uma fominha Ai, você é tão fofinha Vem cá, me dá um abraço Nala, a comida tá servida Ó, você tá com fome mesmo, hein Nala, aqui é o seu banheiro Oh, oh Preciso limpar toda essa bagunça Ixi, tá na hora de eu fazer meu dever de casa Sente, Nala Eu preciso me concentrar Nala, como é que você conseguiu subir aqui? Eu quero ir lá fora brincar Ô, Nala, agora não dá Eu tô fazendo meu dever de casa E aí, Maria, como vocês estão? Pai, eu não tô conseguindo fazer meu dever de casa Tudo bem, eu fico com ela Vem, Nala, vem Tchau, Nala Obrigada, papai Tudo bem, filha Bons estudos, hein Aqui, papai Eu montei uma lista de tarefas pra gente Eu vou dar banho nela E pegar o cocôzinho dela Você vai comprar a comida E levar ela pra passear Está ótimo, Maria O importante é a gente se ajudar É isso aí Mas então, galera Esse foi o vídeo Espero que você gostasse Se gostou, deixe seu like Se inscreva no canal E beijos do coração Tchau, tchau E até os próximos vídeos Tchau, gente Até o próximo vídeo Maria, Clara e JV Todo dia com você Maria, Clara e JV Com você Todo mundo vai brincar Oba Todo mundo vai sorrir Oba Alegria e diversão Ser criança é tão bom Vem brincar com a Maria, Clara e JV Maria, Clara e JV Todo dia com você Maria, Clara e JV Com você Maria, Clara e JV Todo dia com você Maria, Clara e JV Com você Usando a imagem Usando a imaginação Eu desenho um barco de papel Vamos brincar de um tiro no carrocél Usando a imaginação Eu já posso ser o que eu quiser Vamos voar no foguete pro céu Maria, Clara e JV Amém Todo dia com você Maria, Clara e JV Com você Maria, Clara e JV Todo dia com você Maria, Clara e JV Com você Com você E com você Sleep com você